Olá, meu nome é Thaís Marques e hoje eu trago para vocês o que foi destaque na nossa semana. A Prefeitura de São João del Rey confirma dois casos da variante Delta do coronavírus na cidade. Um óbito ocorrido na cidade pode ter sido provocado pela variante Delta, mas a Secretaria de Saúde negou o caso. Os casos da Covid-19. Jovens adultos entre 20 e 30 anos são maioria dos novos infectados pela Covid em São João del Rey. O número de casos voltou a aumentar e nesta semana a cidade registrou 99 novos casos positivos e um óbito em decorrência da Covid. São João del Rey e mais 16 municípios seguem a aceleração no ritmo de contágio da Covid, aponta a NEP e o FSJ. Pela segunda semana seguida, a microrregião de São João del Rey recebeu mais de 20 mil doses de vacinas e, com isso, as cidades da região avançaram na imunização por faixa etária. Santa Cruz de Minas concluiu a vacinação com a primeira dose. Já Conceição da Barra de Minas é o município mais atrasado da região a dar início à vacinação por faixa etária, que só ocorreu nesta semana. A aplicação de terceira dose da Covid começa em setembro no Estado, afirma o secretário de Saúde. Inicialmente, idosos acima de 80 anos e pessoas imunossuprimidas receberão a terceira dose contra a doença. Em São João del Rey, a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo uma nova repescagem para a segunda dose de vacinados com a Coronavac e AstraZeneca. Confira em nosso site as datas. Saúde Mortes por Covid-19 no Brasil em 2020 foi 18,2% maior do que o registrado, afirma a Fiocruz. Após oito semanas em queda, a ocupação de leitos de UTI volta a subir no sul de Minas. Em São João del Rey, 38º Batalhão de Polícia Militar lança a Operação Nacional Maria da Penha em combate à violência doméstica e prevenção ao feminicídio. Ainda em São João del Rey, mãe e filho são ameaçados e roubados por dupla armada na zona rural. Política O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, usa Twitter para culpar o governo federal por aumento nos combustíveis. Cidades Em São João del Rey, moradores do bairro Bom Pastor denunciam vazamentos de água e esgoto que estão infiltrando e prejudicando as casas. O problema se arrasta por 15 anos. Em Lavras, um homem distraído é atropelado por trem próximo à Associação Atlética Ferroviária. Em Barbacena, refugiados venezuelanos chegam à cidade em busca de abrigo. Economia Estado progride para a onda verde do Minas Consciente, exceto a macro região Triângulo do Sul. Rezende Costa permanece na onda amarela com restrições para festas, bares e restaurantes. Em São João del Rey, município finaliza o primeiro semestre de 2021 com superávit de empregos, aponta a NEPO FSJ. Setor de fiscalização interrompe festa clandestina e interdita bar por promover aglomeração durante o final de semana. Mesmo o município estando na onda verde, onde há flexibilização para os eventos, estabelecimentos devem cumprir normas sanitárias para a Covid-19. Educação Prefeitura de Nazareno entregará tablets para alunos do quarto e quinto anos da rede municipal. E a boa notícia 8 mil anos, conheça as pinturas rupestres de São João del Rey. Localizadas na Serra do Lenheiro, as pinturas feitas por povos nativos são patrimônio pré-histórico. Tudo isso e muito mais você confere no nosso site maisvertentes.com.br E aí E aí E aí